Vamos lá. Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, estou aqui com um vídeo que vocês estavam pedindo muito depois que eu postei uma foto no meu Instagram, que é andando de skate junto com vocês. Com todos os desastres, tudo aparecendo na telinha, entendeu, gente? Porque eu não vou cortar, não. Se eu cair, não vou cortar. Vou botar tudo pra vocês, mas eu coloco em replay. Como vocês viram, eu postei uma foto no meu Instagram que eu tava andando de skate aqui em casa. E muita gente me perguntou se era novo, se não era e tudo mais. Bom, gente, eu tenho meus skate desde que eu era pequena, desde que eu tinha 9 anos. O meu skate tem desde que eu tinha 9 anos. Ou seja, eu tenho há muito tempo. E eu andava muito quando... Tipo assim, quando a gente tinha comprado, né, pai? Quando eu tinha 9, 10, 11 anos, andava muito. Porque a gente ia pra Lagoa e andava. Só que de um tempo pra cá, eu parei de andar. E a quarentena, né, gente, ela faz o quê? A gente enlouquecer, ela faz a gente se lembrar de coisas que a gente nem sabia que tinha. E o skate foi uma delas. Eu tava mexendo perto da minha escrivaninha, que ele fica ali perto da minha escrivaninha. Ele fazia parte do meu cenário antigo, né, meu antigo quarto. E eu tinha esquecido dele. Tipo assim, eu sabia que eu tinha, mas, pô, você nem se liga. Então, era isso que tava acontecendo comigo. Eu não tinha me ligado. Aí eu falei, não, pô, vou andar. Aí eu andei, gravei um vídeo pra vocês, né. Inclusive postei no TikTok. Vídeo vergonhoso porque eu caí. Eu botei em replay, inclusive. E postei foto no Instagram. Eles estavam pedindo pra eu mostrar os meus skates e fazer um vídeo andando. Então, cá estou pra fazer. Bom, eu tenho dois skates e o meu pai tem um. Eu não uso do meu pai, né. Pelo menos eu não estava usando agora. Mas eu vou mostrar pra vocês porque não deixa de ser meu também, entendeu, gente. Tudo que é dele é meu. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim, não. Não é bem assim que funciona. Mas o skate, ele me empresta de vez em quando. Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou começar pelos meus. Bom, gente, primeiro, esse daqui. Olha, se eu falo alguma coisa errada, lembrando que eu não sou bilíngua e não me cancelem, por favor. Mas ele é aquele modelo mini crease. Acho que todo mundo já viu um modelo desse. O meu tá bem, né, velho. Mas... Esse aqui foi o meu primeiro ou o pinteio foi o primeiro? Não, o outro foi o primeiro. O outro foi o primeiro, né. Então esse aqui eu devia ter comprado quando eu já tinha uns 10 anos e tudo mais. Esse skate, gente, tem várias histórias. Inclusive, meu pai caiu no meio da lagoa andando com ele. Porque ele passou por cima de uma amêndoa e se, sei lá, se distraiu. E como é que você fala? Perdeu o equilíbrio e caiu no chão. É que o truck dele é muito baixinho e não tem abertura pra amêndoa passar embaixo. Exatamente. Então, meio que meu pai caiu, passou vergonha com esse skateinho rosa pequenininho. Lindo, né. Enfim, esse aqui é meu. Na verdade, eu comprei o meu e depois eu comprei esse aí pra você. Não, a gente comprou o pinteio primeiro. Não, não. Eu comprei esse daí primeiro. Foi esse? Foi esse primeiro, foi esse primeiro. Então eu só tô com 9 anos, beleza. Foi esse primeiro e aí duas semanas depois eu comprei aquele outro ali. É. Aí, muita gente tava perguntando aí onde eu comprei. Gente, não é patrocínio nem nada. Inclusive, você mostra várias lojas lá. Eu não sei a loja específica que a gente comprou, eu não lembro o nome. Mas a gente comprou na Galeria River em Ipanema, que fica aqui no Rio de Janeiro. Mas eu creio que tem em vários outros lugares, tipo Centauro, Fisqueforma, que vende em skate também. Beleza? Então é isso. Esse aqui a gente já comprou pronto, entendeu? Tipo, já veio montado. A gente não mudou nada, né? Ou mudou o... Não, eu mudei só o rolamento dele. É, isso que eu ia falar. Mudou o rolamento, né? Enfim. Então, esse daqui foi o primeiro modelo Mini Crazy. O segundo, né, que é o... Não, o segundo é o meu. Depois eu mostro o seu. Que é esse aqui, gente. Ele é do meu tamanho. Tipo assim, tem uma foto minha de quando eu era pequena, como se eu fosse grande agora. Mas, tipo assim, de quando eu tinha 10 anos, que ele era muito da minha altura. Aí tem uma foto que eu tô assim, ó, com ele, ó. Enfim. Aí, ele é assim. Esse aqui já tem a lixa. E atrás ele é assim. Eu esqueci o nome disso aqui. Shape. O shape dele tem esse desenho. Eu que escolhi, no caso. Entendeu? E esse daqui eu não sei se meu pai montou. Ele mudou isso daqui. Porque eu não sei o nome disso aqui. Sim, gente. Esse skate aí, no caso, o shape dele é da Cushions. Que é uma... É um shape nacional, entendeu? Eu lembro nada disso. O trunk também é nacional. E essa borrachinha aqui, gente. Essa daqui, ó. Dica pra quem é levinho, igual Yasminho. Essa borrachinha aqui tem que ser a mais macia. Pra ela conseguir fazer slalom. Porque ela ainda... Mesmo assim, ela ainda não consegue. Pois é. Mas, tipo assim, pra quem não sabe o que é, ó. É pra simplificar. É pra, tipo, mexer o skate. Pra o skate ficar mais... Sabe? Mais fácil de coisar. Entendeu? É isso. Enfim. Esse aqui é o modelo pinteiro. Porque ele parece um tubarão, né? Porque tem um formato assim. Parece uma prancha de sangue. Ah, e o que eu mudei nesse skate também. Eu botei um rolamento dele. Ah, rolamento. É isso. É um rolamento... Esse rolamento aqui, ó. Esse rolamento Cadillacs aqui. Esse rolamento é muito bom. É um rolamento... Mas isso aí é pra quem entende de skate. Top importado. Quem não entende de skate como eu... Vocês não vão estar entendendo quase nada do que o pai tá falando. Mas, enfim. Ele colocou essas coisas basicamente porque eu sou muito levinha. Então, pra eu conseguir andar melhor com o skate, ele teve que trocar algumas peças, entendeu? E pra ficar mais rápido também, né? E esse aqui é o do meu pai, gente. O do meu pai tem peças importadas, entendeu? Então, ele montou do jeito dele. Aí, o rolamento é diferente. Isso aqui é diferente. É tudo diferente. E eu fiz uma besteira com o skate do meu pai no ano retrasado ou passado. Eu não sei. Mas pra vocês entenderem como o skate tá parado aqui em casa. Eu coloquei slime na lixa dele. Na época ele quase me matou, mas agora ele já superou. E tá aqui, ó. E a lixa dele tá escrita. Por que a sua lixa tá escrita e a minha não? Ai, é pesado demais. Porque a minha lixa é importada. Dificilmente ela vai ser gasta. O skate, como você pode ver, é da Lend Art. Não é patrocínio nem nada. Ai, gente. Olha o shape dele. Ele fica capa. A roda também dele. A roda dele também é uma monstra. Que é muito boa, importada. O rolamento dele também é importado. Muito bom. Sim, enfim, ele montou. Tá empoeirado, né? Enfim, aí eu gosto do shape do meu pai. Que são duas carpas. Se eu soubesse, antigamente, eu teria pego um shape mais assim do que igual o meu. Porque o meu tem uma variedade pra ele. A vantagem desse daí é que você fica mais próximo ao chão. Isso, é porque o meu é mais alto. E o do meu pai, não. E o meu pai, ele é muito mais fácil de coisar. Enfim, eu vou andar com os três pra vocês. Então vamos andar e parar de papo? Pra quem não entendeu quase nada, eu vou simplificar aqui. Porque eu também não entenderia. Rolamento é pra, tipo assim, pro skate ir mais rápido. Não é isso? É. E... O outro negocinho, a borrachinha, qual o nome? É uma borrachinha que você coloca no truck. Mas qual é o nome da borrachinha? Ah, eu não sei o nome dela não. É borrachinha. A borrachinha que eu coloco no truck é por conta do, tipo assim, basicamente por conta do peso, entendeu? Como o meu pai é mais pesado que o meu, o dele pode ser mais rígida. E a minha, como eu sou mais leve, tem que ser mais macia. Basicamente é isso. E assim vai com a roda também, a roda vai mudando também. A minha roda também é mais macia. É, a tua roda, a maciez dessa roda aqui, gente, ela é 82. E essa daqui é bem macia. Essa aqui no meu é 70, então é muito boa. É, e do meu pai, tipo assim, ele, quando você bota a rodinha pra girar, o meu pai gira muito mais do que o meu. O rolamento dele é um... Não, não, eu botei o meu rolamento no teu skate. O meu rolamento, é, o do teu tá melhor. Ah, tá, não sabia dessa não. Mas enfim, então o meu agora é girar mais. Enfim, vou testar os três com vocês. É, eles podem ver que aqui, ó, aqui não dá, aqui, aqui, gente, aqui não é muito grande, entendeu? Não, tipo assim. Ela tá andando aqui em cima. É grande pra um apartamento. É, mas não pra andar de skate. E faz pra gente fazer uma festa, cabe bastante gente aqui. No entanto que no carnaval vem um monte de gente pra cá. Mas, pra eu andar de skate, não tem tanto espaço assim, né? Então aqui, eu vou pegar esse daqui. Ah, pequenininho primeiro? Então vem de lá, ó, vem de lá. Eu sei. Tira aquela cadeira dali, aí você vem de lá pra cá. É. Vou passar uma vergonha só, que eu não sei nada. Pode ser o seu skate do meio caminho. Ah, vem, Jumim, vem em linha reta pra cá, ó. Vem em linha reta. Como se eu houvesse de linha reta. Vem, 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 só vem. Ih, rapaz, olha. Para de fazer isso. Gente, eu vou deixar o seu braço. Eu vou deixar o seu braço, galerinha. Tá, vamos, eu vou de lá pra lá. De lá pra cá. De aqui pra lá. Tenta fazer um slalom com ele. Tenta, quando você subir nele, você sobe, bota o pé, aí você faz assim, pro lado e pro outro. Vamos lá. Ai, eu não consigo ver isso não. Consegue. Vai, eu vou passar a vergonha. Eu vou cair com a vergonha. Vai, um, dois, três e vem. Ah, peraí. Eu fui muito na ponta, calma. Ah. É porque eu fui muito na ponta, eu não consigo enjeitar meu pé. Ai, olha isso, olha isso. Peraí, calma. Deixa eu tentar. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos pro outro, vamos pro outro, vamos pro outro. Calma, calma. O sol tá indo embora. Cara, o sol tá fazendo o slalom aí. Rapidinho. Nesse é mais difícil. Então vem, vem que vem. Não consigo não. Ai, desiste. Caraca. Acabei, desisto. Agora eu vou pro pinteio. Pinteio? Vamos lá. Vamos lá. Olha como é que é isso aí. Vai, esse aqui é mais. Esse aqui é maior. Vamos lá. É, tem que jogar mais o peso. Você tem que botar o peso mais no pé da frente. Ai, eu sei andar. Tem que estar em cima do skate. Bota o peso no pé da frente. Quando você subir, você gira o pé e bota o peso no pé da frente. Passa aí, pode vir. Não se preocupe comigo, não. Eu não consigo fazer isso. Você quer que eu faça? Ó, quando você subir, você faz assim, ó. Bota pra frente e joga pra trás. Joga pra frente e joga pra trás. Vamos lá. Eita! É, falha nossa. A gente vai prender na roda. Eu não consigo fazer. Uh, caceta. Eu tenho nervoso de bater com isso aqui. Ai, que caralho. Eu vou desbatendo o quê? Gente, eu tô perguntando... Oi? Eu vou desbatendo o quê? Eu tenho nervoso de bater na parede. Ó, última vez que eu conheço, pra ir pro outro. Eu tô indo pra lá porque eu tô morto no meio do mato. Porque pra quem não sabe, pra cá é mato. Que já faz ela aqui no meu condomínio, que nasce animais que tem ali, tem cobra, né, cara. É um monte de coisa. E o cara tá ali, tipo assim. Não tem nada não. Entendeu? Suave na nave. Vai. Eu não sei fazer isso! Ah, vai. Pronto, vai. É porque o espaço é pequeno também. Eu só não sei fazer eslalom. É porque o espaço é pequeno. Você precisa de um espaço maior pra fazer. Não, olha na gola. Eu tinha 10 anos. E eu consegui andar direitinho. Então eu sabia que eu fiz eslalom. Vocês já não sabiam fazer isso. Vamos lá, partiu pro outro agora. É, eu não sabia que vocês já sabiam andar direitinho. Ai, a gente também ia pra mim que eu poderia andar, lembra? Uhum. Boas épocas de... Pô, aqui no Recreio tem um monte de lugar pra andar. É, mas você não tá me levando. Vai. Vai começar da onde? Daí pra cá? Daí que lugar não tá nem pra fazer nada. Não, pra ir, eu tô com a coisa. Virar. Tem muito tempo pra não... Que isso? É, tem que tomar cuidado pra não meter o pé na roda. É que você é muito baixo, né? É, é que você pisou muito atrás. Olha aqui, pisou atrás, ó. Pisar atrás, tu mete o pé na roda. E aí dá ruim. Olha que legal. Vamos lá, vamos que vamos. Eu não consigo, pai. O seu parece que não vai chato do que o meu. O meu anda mais rápido? Parece que vai. Não, não anda não. Eu não sei. Vai, com certeza que vai. É que o meu é mais silencioso do que o teu. Entendeu? A diferença é essa. O seu pode ir de um outro lado. Sim. Não, não. Ó, peraí. Eu não consigo, você é muito difícil. Tá vendo? Uhum. Ó, bom, você consegue ficar em pé, remar e ficar em pé. Agora eu quero ver você remar. Remar. Subir. Remar. Hã? Remar, subir, remar? Remar, subir, remar. É. Não porque eu vim nem tempo pra ir. Ah, dá sim. Só vim devagarzinho. Fica devagar. Flexiona o joelho. Esquerdo. Vem. Vem, sobe. Devagarzinho, vem. Sobe. Vai, rema de novo. Aí. Eu acho que eu não ia conseguir. Quase quebrou o vaso, mas sobreviveu. Ah, não tá bom, você dá pra fazer. Ah, viu? Conseguiu. Aí, bom, 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 bom. Isso aí já é muita coisa. Jura, é bochado. Opa, tirou o pé dele da reta, eu faço. Gente, por milagre de Deus, eu não caí, entendeu? Porque eu juro, eu caí muito feio. Quando eu tava tentando andar, eu caí muito feio. Eu vou ficar assim, né? Eu caí muito feio. Inclusive, eu coloquei em repasão. Pra que não, viu, gente? Eu vou tentar soltar o vídeo no Reels, no Instagram. Beleza? Que eu acho que eu não postei por lá. Então, eu vou tentar soltar por lá, no Instagram. Porque no feed, ele é comprido. Então, vai lá no feed, não vai ficar legal. Vai cortar a minha cabeça, o meu pé. E não vai dar pra vocês verem legal. Então, eu postei lá no Instagram, pra quem não tem TikTok. Mas eu postei lá no TikTok. E vocês gostaram bastante. Dei muita visualização nesse vídeo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer a parte 2, se vocês deixarem muito like andando na rua. Mas calma, não vou furar quarentena. É porque eu vou até ter de máscara, entendeu? Mas é porque aqui atrás do meu condomínio tem uma rua que ela fica vazia. Tipo assim, vazia, vazia. Ninguém fica nela. O pessoal usa até pra andar com os cachorrinhos. Entendeu? Tipo assim, ou pra caminhar mesmo. Porque ela fica vazia. E quando usam, é só de manhã. E como eu falei, que ele mostrava no meio do mato. Não dá pra andar no mato. Né? Com skate. Mas dá pra andar naquela ruazinha. E se vocês estiverem escutando esse barulho agora. É porque algum avião tá passando por aqui. Ou helicóptero, eu não sei. Cada dia é uma coisa diferente. Quem sabe um dia não vai ser uma nave alienígena. Enfim, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like pra parte 2. Se inscreve aqui embaixo do canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Aqui tem vídeo todos os dias. Então, é importante você ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também vai me seguir lá no Instagram. Tem fotos e stories todos os dias pra vocês lá. E é isso, gente. Um beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí